Aquele amuleto que ele usa ao redor do pescoço tá lá há muito tempo E você está com o espírito do Aitai em você E ele vai perder Mano, perna, fecho os meus olhos Ouço tudo com atenção O mais puro sentimento de motivação Com punho cerrado, inspiro e solto Há muitos olhos e sinto que não posso falhar Eu sei, estou pronto pra qualquer confronto No Aitai eu calejei meus oito pontos Acordo todos os dias em busca do melhor Exaustivamente honro sempre meu suor Aprendi que o tempo vai com o vento Não depende da idade, esse é o momento Apague a mentalidade que é muito cedo Vai pra cima e atropele a barreira do medo Eu represento aqueles que caem e se levantam Represento aos que com medo não se espantam Represento aqueles que na luta arrebentam Represento aos que no caminho não lamentam Represento aqueles que o bem plantam Represento aqueles que o mal enfrentam Represento aqueles que oram e sonham Eu represento a todos que me representam Não é só uma batalha forjada contra meus rivais Represento contra quaisquer rates marciais Minha força está na mente Isso nunca cai com o peso da vida na canelada Isso é Muay Thai, eu vou pesado Cotovelo parecendo uma navalha Fiado, sincronizado, o gingado nunca falha Não critique, antes de pensar já roubei a cena Os golpes cortam mais que linha chilena Com espírito leve, esse é meu esquema Com soco pesado, gingado leve Como pena, me transformo no tatame Mais forte que Tony Ja Meus oponentes em choque, antes de começar Passar o melhor, sem debochar, sem sorrir No ringue essas palavras, vou fazer você cuspir Melhor que ontem, disciplina e concentração Nunca gostei da média, aqui é só coração Eu represento aqueles que caem e se levantam Represento aos que com medo não se espantam Represento aqueles que na luta arrebentam Represento aos que no caminho não lamentam Represento aqueles que o bem plantam Represento aqueles que o mal enfrentam Represento aqueles que oram e sonham Represento a todos que me representam Obrigado! 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 Se você quer uma coisa, corre atrás, ponto Mano, terra O punho caleja a cada golpe Vamos seguir, jamais vão entender A disciplina pra evoluir Ano após ano, com foco na missão Suor vai escorrendo, buscando a perfeição Com ritmo é frenético a energia Não cai, Karate é capoeira No box ou Muay Thai, dedicado, disposto Sempre me propõe, enraizado, em silêncio Buscando o meu sonho, de várias coisas Abro mão, inspiro fundo Alguns me olham como se eu fosse de outro mundo Admiram, viram o crescimento Sem alvoroço, querem o resultado Mas pulam o esforço, repetição Na chuva, no sol, não importa o tempo Anos buscando, é nítido o meu crescimento Eu daria a minha vida pra ter essa forcinha Todos, pra chegar aqui eu dei a minha vida Não vou parar, aconteça o que for Na chuva ou no sol, treino por amor Se cair, mais forte, levanta a vassalador Querem o ganho, mas não querem a dor Não vou parar, aconteça o que for Na chuva ou no sol, treino por amor Se cair, mais forte, levanta a vassalador Querem o ganho, mas não querem a dor Não vou parar, aconteça o que for Na chuva ou no sol, treino por amor Se cair, mais forte, levanta a vassalador Querem o ganho, mas não querem a dor Pare de reclamar, isso é um perigo Comece a trabalhar, pare de ser negativo Todos vão te olhar no começo Vão rir, eles temem Porque sabem que você vai conseguir Quando chegar lá, desfrute sua capacidade Respeito, mostre que tem Humildade de cabeça erguida Não engole o veneno Olhe no olho da cobra e fale Eu sou foda mesmo Segue os punhos e continue, meu amigo Um degrau por vez, dobrando os objetivos Pessoas negativas vão tentar te ofuscar Passe como um trator e comece a brilhar Não importa o que aconteça Tem que lutar, se cair, o levante com o rodado Na jugular com a dor Não pare, deixe no refite Quando é seu coração, nem o céu é o limite Não importa o que aconteça A CIDADE NO BRASIL 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 Já era, MP mais homicida nova era E aí Espartanos, qual é a sua profissão? Isso é Esparta! O rugido e naquele dia tremeu a terra Nascia um menino pronto pra guerra Desde pequeno treinando aumentando seu vigor Sem sentimentos, sem sentido Lutando bravamente somente pelos seus Descendente de Hércules, o semideus Aprendeu a lutar, sempre estava atento Quando o menino foi solto ao relento Sem comida ou bebida, um frio que congelava Na calada um animal o avistava Famita imaginava presa em uma cesta Enorme, o bicho parecia uma besta Com mãos firmes, passos com clareza Apenas um golpe demonstrou sua frieza O primeiro tricunfo morto ele não estava Com o casaco da presa Leone das Rede Esparta Sem recuar, sem perdão Sem sentir dor, é só coração Sem piedade, sem tremer Sem se exaltar, sem correr Morrer em batalha é uma morra que poucos terão São poucas perdas, mas todas afetam o coração A nossa luta nunca será igual Os Espartanos Oeste é uma profissão Sem recuar, sem perdão Sem sentir dor, é só coração Sem piedade, sem tremer Sem se exaltar, sem correr Morrer em batalha é uma morra que poucos terão São poucas perdas, mas todas afetam o coração A nossa luta nunca será igual Os Espartanos Oeste é uma profissão Mesmo sem a benção, foram convocados Contra um exército, 300 soldados Os mais bravos guerreiros Contra um ditador, mostrando a sua bravura O rei é inspirador, em cima do penhasco avistou a paisagem Naquele dia, foi feroz a tempestade Todos bravejavam, gritavam, comemorando Apenas o rei manteve o recato Espartano, um traidor foi tentado Corrumpido, entregou pros peças Agora o rei corre perigo É hora de mostrar capacidade Sem recuar, sem piedade O ditador reconhece, não quer seguir adiante A vista de longe, o elmo é sufocante O escudo pesava, ajoelhou A sua dor, errou seu alvo, mas a honra foi maior E de um grego livre a outro Se espalharam as palavras De que o ousado Leônidas e seus 300 espartanos Tão longe de casa Deram suas vidas Não só por Esparta Mas por toda a Grécia E pela promessa que nossa terra encerra Agora Aqui, nesse rochoso trecho Chamado Tateia As hordas de Xerxes serão todas aniquiladas ASubescensar A A A A A A A A Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? É? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Supremo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?